Vamos lá. Vamos lá então, a sexta-feira começou com um tempo instável nas áreas que fazem divisa com o Rio Grande do Sul e deve seguir assim ao longo do dia com pancadas de chuva que intercalam com períodos de sol. Essa condição mais chuvosa, ela melhora agora no decorrer da tarde, já que da região central do nosso mapa até a faixa leste, nosso litoral, o sol aparece mais a partir de agora, segue mais firme também e as temperaturas hoje, elas seguem amenas, as máximas não passam de 24 graus. É claro que com a presença do sol, a sensação de calor, de abafamento, ela aumenta, mas nos termômetros vai ficar assim. Região do extremo oeste com 24 de máxima, assim como o oeste do estado, 23 de máxima no meio oeste, 24 no Planalto Norte, 18 na Serra Catarinense, temperaturas mais baixas, mais friozinho por lá. No sul do estado, 24 de máxima, assim como no Vale, 23 no norte e 22 graus de máxima aqui na região da Grande Florianópolis. Já amanhã, essas...